A polícia militar divulgou o balanço da segurança feita nos três dias de Forró Pontal que aconteceu na praia de Pontal do Ipiranga nesse último final de semana Entre os dias 25 e 27 de julho foram registrados 10 boletins de ocorrências no balneário de Pontal do Ipiranga Segundo a PM, nenhum deles foi considerado grave E durante os dias de evento, cerca de 7 pessoas também foram detidas por envolvimento em roubos, furtos e brigas em via pública Para o comandante do 12º Batalhão, o Tenente Coronel Evandro Teodoro de Oliveira o resultado do policiamento foi considerado positivo Ele assegurou que o resultado do trabalho da PM no balneário foi um sucesso devido ao esquema de segurança implantado durante o evento que propiciou uma melhor distribuição do efetivo de policiais A polícia realizou o patrulhamento a pé, em motos e a bordo de viaturas As câmeras de vídeo monitoramento, localizadas em pontos estratégicos do balneário também ajudaram a PM a fazer a segurança do local Além disso, outros órgãos como Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e equipes da Secretaria de Segurança e Cidadania deram apoio Durante os dias de farró pontal, o balneário recebeu em torno de 35 mil visitantes turistas vindos de várias partes do estado e também do país para prestigiar uma das festas tradicionais da região